Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um bolo de limão daqueles de gelatina, tá? É a primeira vez que eu vou fazer. Eu comi esses dias na casa de uma amiga e gostei muito. Aí eu vou fazer aqui com vocês. Eu vou fazer usando a batedeira, mas vocês podem fazer no liquidificador, tá bom? Então aqui na tigela eu vou colocar três ovos inteiros e vou bater esses ovos até ele dobrar de volume. Vai mais ou menos um minuto, um minuto e meio. Aí eu vou juntar uma xícara de chá de açúcar, 3 quartos de xícara de chá de leite e também meia xícara de chá de óleo. Essa xícara que eu tô usando é de 240 ml, tá? Aí vocês batem bem e colocam a gelatina e vai bater até dissolver bem a gelatina, até você ver que tá toda dissolvida. Agora a farinha eu vou misturar com a mão, tá? Lembrando que essa mistura pode ser batida no liquidificador, viu gente? Eu que quis fazer na batedeira. Aí eu coloco a metade da farinha, mistura aqui. Pra incorporar bem o líquido com a farinha de trigo, você põe a metade e depois coloca a outra metade, né? E agora a gente coloca uma colher de sopa de fermento em pó. Essa minha forma tem 21 centímetros de diâmetro, eu untei só o fundo dela com margarina e salpiquei e farinha de trigo. Eu unto só o fundo, tá gente? A lateral não precisa. Agora vamos pôr pra assar. O forno tá pré-aquecido a 180 graus. Comecei a fazer o bolo, já pus o forno pra pré-aquecer, tá? Vou levar pra assar agora. Pra colocar por cima do bolo, eu vou colocar uma calda de limão, pra ficar mais saboroso ainda. E é muito fácil. Aqui nesse potinho eu tenho 4 colheres de sopa de açúcar refinado. Eu vou misturar aqui 4 colheres de sopa de suco de limão coado. E mais 2 colheres de sopa de água. É muito facinho. É só misturar tudo. A gente vai molhar o bolo com essa calda. Colocar por cima. Depois dele já estiver prontinho, tá? O bolo vai ficar mais saboroso ainda. Olha que bonito que ficou. Agora eu vou desenformar ele. Pra gente poder colocar a calda. Agora a gente faz um pouquinho de furo assim, ó. Pra calda poder entrar bem, né? Vai ter o azedinho e doce do limão. Gostoso. Maravilhoso. Que fofura esse bolo, gente. Façam aí, vocês vão gostar. Muito macia essa massa. Agora eu vou tirar um pedaço. Gente, fica tão fofinho esse bolo. Muito macio. Parece pão de lope. Tão macio. E bonito, né? Olha que legal. Criançada adora, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Olha a fofura desse bolo, gente. Uma seis, olha. Parece uma esponja. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho. Comentem, compartilhem. Fiquem com Deus. Beijinhos no coração. Tchau, tchau, tchau.